Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Autoridade de Direitos Humanos da Ucrânia diz que até 300 corpos podem estar em vala comum em Buxa. Reuters, a chefe do órgão fiscalizador de direitos humanos da Ucrânia, Lyudmila Denisova, disse nesta terça-feira que entre 150 e 300 corpos podem estar em uma vala comum ao lado de uma igreja na cidade de Buxa, onde a Ucrânia acusa as tropas russas de matar civis. A Rússia nega ter como alvo civis na Ucrânia e disse que as mortes em Buxa, na região de Kiev, foram uma falsificação monstruosa, encenada pelo Ocidente para desacreditá-la. Atualmente, os corpos dos mortos estão sendo recolhidos pelos agentes da lei para a realização dos exames necessários, disse Denisova em publicação uma rede social. Ela não disse como as autoridades haviam chegado à estimativa do número de vítimas na vala comum. Reportagem de Mark Zunder. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Smai, agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.